Pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, me chamo Harley Pacheco, sou um dos psicólogos do IPSE e hoje a nossa aula vai ser como se constrói uma teoria. Vou te explicar como se constrói uma teoria. Bem, essa pergunta é muito simples, tá? Porque, assim, como se constrói a teoria? Estudando muito. Essa é a resposta, né? Então, assim, você constrói uma teoria. Mas basta estudar muito? Não, não basta, tá? Se você tá na faculdade, se você é formado, você conhece as teorias da psicologia, né? E como isso foi feito? Uma teoria, a primeira coisa que você tem que saber é que, antes de tudo, né? Você precisa saber o que é ciência. Ciência é um método de estudo que você experimenta, né? Alguma coisa, reproduz esse experimento, descreve os resultados, analisa com muito rigor e critério esses resultados e aí sim, né? Você faz uma consideração final ou levanta uma hipótese, né? Por quê? Porque ciência não conclui nada, tá? Aula básica aí. Quando você... Tanto que quando você for fazer seu TCC ou seu pós-graduação, enfim, você não vai colocar que conclui nas considerações finais. Porque a gente não conclui nada. Ciência, ela não conclui nada, tá? Inclusive, é um erro quando a gente escreve assim, concluímos, né? Se a gente escrever isso em algum trabalho científico, está errado, tá? É um equívoco. Bem, outra coisa que você tem que saber. Existe uma coisa chamada postulado e existe uma outra coisa chamada teoria, tá? No senso comum, a gente cria postulados. Por isso que quando alguém inventa alguma coisa, você te conta uma história, você fala Pô, essa pessoa é um postulão? Ela tá inventando um postulado, tá postulando alguma coisa, né? Só que um postulado você não tem como provar, né? É uma informação que ela pode ter crivo, ela pode ter base, mas ela não tem evidências que a comprove, né? Diferente das teorias, né? A teoria, ela tem que ter prova. Só que, Harley, você disse que a gente não conclui, como é que a gente não tem prova? Estatisticamente, é... Olha aí, uma teoria estatística, ela tem que, primeiro, né? Ser reproduzida, ser estudada, ser experimentada, ser reproduzida, e criar indícios de que ela tá certa, tá? Aí sim, você começa a pensar numa teoria, legal? Outra coisa Quem é cientista? O cara que se forma em ciência política é cientista? Não O cara que faz ciência da computação, esse cara é cientista? Não, tá? O sujeito que faz ciências biológicas na faculdade, esse cara é cientista? Não Essas pessoas, elas são bachareis nos cursos de ciência de computação, ciência política, ciência biológica Esse cara não é cientista E o cara que fala... E se um dia você escutar alguém falando isso, você pode olhar com desdém Desdém no sentido bom, né? Você perde um pouco a credibilidade Pode dizer assim, pode pensar consigo mesmo, mas essa pessoa não tem credibilidade Porque ela tá dizendo que ela é uma coisa que ela não é, né? Enfim, as pessoas elas são bachareis Cientistas são professores, na maioria das vezes, com pós-doutorado, tá? Essas pessoas são os cientistas São os caras que fazem efetivamente ciência Na NASA, na Universidade Federal de São Paulo, na Universidade Federal do Ceará Na Universidade Federal da Paraíba No Instituto Espacial do Vaticano No Instituto Espacial da China Na Universidade de Berkeley Esses caras cientistas são os caras que fazem ciência E quem faz ciência? Pós-doutores e doutores Quem são doutores? Os advogados são doutores? Os médicos são doutores? No senso comum, o pessoal chama Mas eles não têm... Não existe médico doutor, não existe psicólogo doutor Não existe advogado doutor, tá? Esses caras são também bachareis em psicologia Medicina, advogado de direito, né? Doutor é quem tem doutorado, tá? Ou pós-doutorado Que também é cientista Porque faz ciência, né? E só quem pode fazer ciência legitimamente? Doutores e pós-doutores, tá? Por que que eu tô falando isso? Porque são eles que concluem alguma coisa, né? Você não vai ver um cara de graduação Ou um cara que faz mestrado Ou especialização Concluindo alguma coisa Se os caras vão escrever sempre lá nos trabalhos científicos deles Que eles dão considerações finais, né? Porque não se conclui nada No bacharelado Nem na especialização Nem no mestrado Ninguém conclui nada Inclusive todos esses caras Eles têm orientadores, tá? Os doutores eles têm orientadores também Que são pós-doutores Mas ele já tem autonomia intelectual Pra fazer intelectual, né? Experiência prática em ciência Pra concluir alguma coisa, tá? E mesmo assim Eu vou agora citar um professor Pós-doutor da Universidade Federal Fluminense Agora me fugiu o nome dele Enfim Leonardo Almeida Pinto É ingenuidade Segundo ele, é ingenuidade Inclusive pra eles, pós-doutores Concluir alguma coisa Por quê? Porque pra você concluir alguma coisa Quando eu falo você, eu tô falando nós, tá? Pra nós concluirmos alguma coisa É necessário estabelecer uma relação De causa e efeito, tá? Obviamente dentro dos fenômenos E isso é impossível, tá? Hoje em 2017 A gente não consegue estabelecer A gente não tem ferramentas Pra estabelecer relações de causa e efeito Que nos permitam tratar Algum fenômeno mais complexo E estabelecer relações de causa e efeito, né? Entendeu? Vou te dar um exemplo Hoje, se a gente jogar um copo no chão A gente vai ver Um copo de vidro A gente vai ver que ele quebra É uma verdade simples, né? Só que a gente faz isso hoje Faz isso amanhã A gente não tem a eternidade inteira Para experimentar Inclusive tem dois tipos de pensamentos Que você precisa saber Indutivo e dedutivo A gente não consegue São as bases da filosofia Você não consegue Durante toda a existência Jogar um copo no chão Pra dizer que ele quebra Eu sei que isso é um negócio Meu maluco, meu surreal Mas é ciência Então o cientista vai dizer assim Se fosse um experimento Te observa que jogando o copo Da altura de 1 metro ao chão Sendo de vidro, ele quebra Em 99,999999999% Por cento das vezes Nós cientistas Não conseguimos dizer se ele vai quebrar 100% das vezes Percebe? É uma limitação humana Uma limitação do mundo, mas que cabe bem no nosso contexto Aqui de explicação O fenômeno humano é muito complexo Os fenômenos biológicos são muito complexos Os físicos, então, nem se fala Eles são muito complexos Então a gente não consegue estabelecer uma relação de causa e efeito Por isso, é terminantemente proibido em ciência Estabelecer relação de causa e efeito A não ser que você seja doutor ou pós-doutor Reforços, que inclusive esses caras acham ingenuidade fazer isso Enfim Você já sabe, aqui eu já consegui explicar pra você o que é ciência E essencialmente, lógico E você já sabe o que é uma teoria Já sabe que só quem pode fazer teorias E quem são os cientistas, são os doutores e pós-doutores Livre docente também pode Mas é que eventualmente quem é livre docente não faz pesquisas Porque não tem tempo Mas eles também podem concluir Após anos de estudo, o cara estuda a vida inteira Um assunto muito específico Por exemplo, o cara estuda a vida inteira a dengue? Não O cara estuda a vida inteira a dengue Em pessoas de determinada região De determinada idade Em determinadas condições Tá? Em determinado momento da vida dele Estuda esse ponto Depois ele corta tudo Esse pedacinho pequeno ele estuda a vida inteira Aí ele vai fazer o seguinte Usar a técnica da parcimônia Que é o que é isso? É reduzir todo o fenômeno E tentar reproduzir isso em laboratório Em uma escala menor Ou usando animais Ou seja, ele vai aplicar o princípio da simplicidade Você precisa ser simples para fazer isso Para mostrar Aí o que ele vai fazer? Ele vai colher evidências Que ele encontrar nessas pesquisas parsimoniosas Vai construir o encadeamento de ideias Ele vai perceber lá E vai construir Mas construir no sentido de observar Não é ele que vai imaginar Ele vai observar Vai descrever e analisar E encadear logicamente as ideias E chegar a uma consideração final Note que não é uma conclusão É uma consideração final Não sei que ele seja doutor e pós-doutor Ele vai dizer concluo Mas você vai ver São pouquíssimos os artigos científicos Que você vê conclusão Conclusões Chegou nas considerações finais Ele vai aplicar a lógica do pragmatismo Por exemplo Como é que eu vou explicar isso? Bem Você sabe como é um átomo Você sabe Um átomo é tipo Você já viu o desenho de um átomo? Suponho que sim Se você não viu Ele é tipo assim Ele tem uma bolinha no meio Que é o núcleo E ele tem tipo Um negócio parecendo O planeta Saturno Uns anéis em volta Você já viu isso Nas aulas de ciência Alguém já viu um átomo? Sim Alguns cientistas já viam um átomo? Não Aí você vai me perguntar Harley Mas como que eles desenharam Aquele átomo daquela forma? Porque foi isso que eles fizeram Eles estudaram a vida inteira Um átomo Um átomo A um Que é a junção de elétrons e nêutrons Um átomo Um Fez toda a análise Experimento Conclusão Parcimônia Aí aplicou a lógica do pragmatismo Que é assim Isso que eu estou falando Essa teoria que eu estou dizendo Se ela é da forma que eu estou dizendo E ela explica algum fenômeno Então Ela é uma teoria Pode ser levada em consideração Por quê? Ela é pragmática Ela funciona A gente observa Que isso que eu estou falando Parece acontecer da forma Com que eu estou falando E se funciona E se acontece Da maneira que eu estou dizendo Que acontece Então Provavelmente é assim Ou seja Por que que Os caras falam Que aquilo ali Eles põem aqueles anéis Porque eles dizem Que daquele jeito ali As explicações deles Funcionam As coisas funcionam Como se fossem as explicações deles Se um átomo For daquela forma Não sei se ficou claro Mas se não ficou Tenta Pode me perguntar Que eu tento explicar de novo Ou seja O cara vê Se isso que ele está falando Se os próprios estudos Ele É aplicável E se sim Se aquilo Que ele explica Está É capaz De responder O porquê Que funciona Aí depois disso Isso aí Para o abraço É uma teoria Vai ser publicado Nos jornais Nos artigos científicos E Vamos lá Beleza? E aí a gente vai estudar na faculdade Legal? Valeu pessoal Espero que você tenha gostado Da videoaula Assina o nosso canal Se inscreve aí E dá um curte Dá aquele like Beleza?